Cavalheiros, aqui é o Medigre, apertei o botão de gravar na hora que ficou de noite, impressionante. Estamos jogando Infernax, vídeo passado a gente foi atrás de um monte de coisa, né? E pegou muito pouco, não lembro de nada, acabei de fazer, mas não lembro. Pegou um upgrade pro Jubileio, um dinheirinho aí e só vamos, porque a gente vai ali pelo outro lado, né? Tentar, e, e, vamos atrás de armadura pra poder ir pra outro dungeon. Olha o tamanho disso, velho. Aí vai ser mais complicado, hein? Eu ainda vou ter que voltar ali pra poder recuperar a minha vida, que nem a pau, eu vou chegar neste peligro deste lugar ali, faltando vida. Quando eu estiver no topo do pulo... Muito preciso, muito preciso, conseguimos, bora lá. Na entrada do dungeon, do calabouço, bem escondido, é um calabouço secreto, não é um dos principais que você precisa. Tem muita coisa que você nem precisa ir atrás, né? Eu tô mostrando muito segredo aí. É o palácio submerso. Bora lá. Vamos preparar para o tal do palácio submerso. Hum, achei que... Achei que não tinha nem como fazer nada pra cá. Eu digo, pô, aí agora. É interessante esse tal desse palácio submerso que a gente já ia ficar perdido no começo. Esse cara ali não é bom caçar brilho com ele ainda, não. O motivo pra tá matando o cara, tá aí. Justamente agora que eu estou jogando para o lado do bem. Tentando fazer o bem, né? Porque as criaturas tem que morrer na mão do cara que é do bem. O bicho fez esse cara! Sai daqui! Olha lá! Negócio horrendo! E solta a espada, velho! Vai e volta? Boa! Pro cara aprender uma coisa mais ou menos assim, né? Eu jogo a mansa e ela volta aí. Vamos aqui por baixo primeiro. Sabe com aquele pulo canalha? Porque a chave tá ali, ó. Mas não é só ir lá e pegar. Vamos ter que dar uma volta enorme. Confio aí que aquele pulo ia dar certo não, velho. Ó, tá vendo aqui embaixo é água. Opa! Deixa eu parar aí por cima. Não gosto de spin não, mas... Mas bora aqui por cima que plataforma e água é pior. Oh, não! Veja só que lindo, hein? Veja só que... Cara, acho que a plataforma era bem mais fácil, né? Deixa eu ver. É, né? Você só vai se abaixando e espera os spins. Eram muitas plataformas, né? Eu não gosto de água não, velho. Na boa. E agora vão me forçar. Vem, ó. Vem, ó. Deixa eu ir. O bichinho voltou. Ele vai demorar para voltar então, fora. Sem medo aqui, rapaz. Sem medo aqui, rapaz. Sem medo aqui, rapaz. Sem medo aqui, rapaz. Uou, mandei bem, olha lá, nem parece difícil, hein, depois do cara ter morrido um bocado em cada buraco desse aí, também é difícil depois do cara ter decorado o escudo aqui, esse cafajeste tá em cima, que truque sujo ele vai mandar pra mim, quando você tá usando o ataque carregadão tem como usar o outro volta que o cara dá atrás daquela chave, vem bem ali, o cara vem, pô, não dá pra pegar, é só chão, o cara quebrou tanto de coisa que o cara quebra na macetada, um demônio do tamanho do mundo, não quebra um chãozinho, velho, de um tal, de um santuário, olha lá, até rachado o chão, tá, imagine cair aí, sem te pegar chave, uou O cara tem uma graninha, hein, eu vejo essa moeda grande, eu imagino na minha cabeça que é um dinheirão da porra, pega aí o cara pega 13 conto, é muito, né, é isso E agora, eu já caí ali pra, pela esquerda, porque se tiver só água aqui debaixo, ainda bem que tem o chão, confiar não, rapaz, eu jogar meio que canalha às vezes Não tem mata sem motivo não, acho que é o cara que morre por burrice e diz que não tem motivo, né Não sei, vamos ver aqui, a nossa chave, vai entrar no banheiro da mulher, peraí Agora que eu vim notar o jeito que você coloca a chave, essa abertura da chave, parece aquele símbolo de banheiro de mulher, velho, nada a ver Temos aqui um cão, tá com o tempo que a gente viu a porta do cão, mas tem que copar todo lado Com medo do cara, bora enfrentar o cão aqui sem me dar pra Agora é a segunda vez Esse aí é feizinho, hein, é o bichinho do bichinho, o bichinho do bichinho E esse bichinho, bichinho Ei, isso é roubo, né, velho Já tem umas ferramentas pra desear, mas Eu não tenho uma inteligência, infelizmente Puxa, pô, ele só é vulnerável quando ele tá com essas tripas pra fora Ele me lembra muito o Omega Head, velho, do X-Meg Todo que solta aí coisa da mão desse jeito aí lembrou do Omega Head Safado, vou ficar com o ataque carregado, ou pior que é meio chato que você tá carregando o ataque Você não pode usar outra coisa Ei, não brinque Deixa eu curar aqui no máximo Mais um cão desgraçado Mal banido, ou banimento aí A macetada na cara explodiu, bicho Isso não foi banimento não, isso foi um lixamento, meu Deus do céu O bicho tá todo desgraçado Oh, yeah Opa, conquista é raro, hein Armadura Metei armadura final Conquista é raro, quantos pegaram? Só pra eu saber da raridade, isso é raro mesmo Oh, yeah Ficando de noite a cada 0,5 segundos Pegamos armadura final Tá no jeitinho Falta a massa final agora, a massa final é um segredozinho miserável, velho Vocês zaram o jogo 10 vezes pra descobrir onde é que pega E a gente não vai fazer isso agora não Vamos atrás de... O que? Eu peguei a massa final, peguei a armadura final pra aguentar a porrada Não gastei nenhuma das poções ainda, né? Ainda bem A gente já tem um encantamento pra ressuscitar aquele primeiro chefe de novo Mas, né, eu não sei se é interessante caçar briga com ele agora Eu digo que é, né? Deixa eu pensar direitinho O que tem mais? Cadê a missão? Vou tentar fazer essas duas ainda Olha lá O retorno de Paimon E sonhos do submundo Bora pro sonho do submundo primeiro Esse lado é errado O copio aqui Paimon é mais focinho Tem 3 chefes pra enfrentar, velho E eu aqui Pensando onde é que é Eu quero que fique de dia O animal Gastei a mana Gastei a mana da viagem Iiii Aqui que eu vou aqui recupero Tomando banho Vamos lá Aí agora a gente Vai bem pra cá Para a costa de upel Ó, vamos que vamos Aí tem os astros do bicho Mas tem outra coisa pra enfrentar ainda A gente vem bem aqui no comecinho Tem uma cabana abandonada E não está abandonada Aqui é o começo do jogo mesmo Do mapa no caso Velho Eremite Nós queremos que queime todos os vilarejos Pagaremos uma bela quantia por isso Nunca Nunca Uma bela quantia Nunca Seu lixo Sinta nossa ira Ele teleporta você lá Para o cão O diabo deluguei esse aqui Deixar magia no jeito E ativar Que aqui é briga Mais um chefe secreto Esquisito Esquisito Esse bicho Não sei nem do que eu chamo ele Vamos ativar o jubileu E deixar na cura Nossa jubileu Mata Agora são dois É o jubileu É a jubileia São muito fortes Já mataram Uma das mãos dele Caceta Tá dando é pena O upgradezinho do jubileu É bom pra caceta Deixa eu matar o bicho Assim não tem graça O homem do chefe Ele não passa De cima de mim O cara não Deixa eu ter que matar a mão Pra eu ganhar a experiência Não O jubileu matou o chefe Cara O jubileu em jubileia Caceta Eu não tive nem a chance De matar a mão dele Que a mão dele Dá a experiência Eu não fiz nada Olha lá os heróis aí Pô cara Que apelação Missão cumprida Mate o monstro Ninguém deu essa missão O cara vem aqui Ganha trezentão O delício Dividir com o jubileu Quem gosta de coisas brilhantes Ele vai atrás da moedinha Mas rapaz Vamos ver se ele é bom Nessa outra luta Agora né Vai que precisar Vamos atrás aí Do lugarzinho Esqueleto fuleiro Quase me mata Né Seu porcaria Passei direto Não Vamos recuperar o negócio aqui Vamos deixar no jeitinho Será que estou pronto Para enfrentar Paimon Mais uma vez Sim Estou pronto Hora de dar um fim nisso Seus dias de destruição Chegaram ao fim Ressurja Paimon E me enfrente Surrekturus Sitmalum Inimikus Você lembra do primeiro chefe Ele voltou full power O zesto dele em outra dimensão Para acabar com o mal de verdade Agora sim né Vou ver a diferença Eu quero ver se ele encara o jubileu Me encarar é fácil Eu quero ver se ele encara a dupla da pesada Daí vamos lá bater nele E pega O chefe é chato para bater Quando ele está em cima Porque não tem nem como Fechando um inimigozinho aí O jubileu não deixa nada Pô cara velho O jubileu gameplays Não vai nem jogar Vai lá Fiz o cacelo Mas o bicho é muito forte mesmo Cara olha Eu dou o jubileu Sarrando ele aí Sem fazer dano algum A bunda não Tem que ser no Na barriga Opa Acabou o jubileu Acabou o jubileu Acabou a mana para chamar o jubileu Vou deixar na magia aqui Depois que eu me curar Eu chamo o jubileu E tomo um potinho de mana Esse aqui velho Que bicho covarde Aquela armadura lá né Eu já falei que esse escudo Ele reforça A A da defesa Por isso que eu sempre uso Na batalha Ele não defende nada Só o dano que você toma Que diminui né Aí eu estou com a melhor armadura Do jogo Mais a magia De upgrade De escudo Por isso que eu não estou tomando Tanto dano dele Eu não vou nem chamar jubileu Eu vou achar por ele Acabar com a raça Desse miserável Parar de se acovardar É claro Foi bonito isso aí hein Olha lá Chuva de tripa Como sempre Era raro também 7% Errota e paimou Novamente Vamos voltar lá Para a moça Dizer que a gente Terminou de matar o bicho Tava os restos ali Agora não está mais Vamos voltando Para a moça Lá de arcos Finalmente a justiça Foi feita Obrigado meu senhor Tome Pegue isto É pouco Mas é de coração Pô Fica até sem jeito Mas se for pouco Trezentão Mano é pouco Dinheiro É mais pago Vamos gastar isso aí No puteiro Cadê Vamos lá Para o Vamos lá Para a Capersky E comprar a vida Que está faltando Daqui Acho que acabou Até o que comprar Acho que o resto Do dinheiro É todo para mãe Onde é isso Seu ladrãozinho A vida mais cara Do jogo Eu acho 600 conto Não usei as poção Ainda Mas eu vou precisar Comprar as poção Não tem onda Vamos lá Que nu Pessoa andar de pé Estudo Sem saber Que o velho lá Dava essa magia De teleporte Mas o cara Ainda manda Muito de pé Sempre na falta De um cavalo Tá faltando um pouco Que experiência pra pegar o máximo, né? Eita. Tá possível. Vai pegar pelo menos o máximo da força pra ir pra o próximo chefe. Era pra eu ter tomado porrada, velho. Ô, animal. Ainda bem que esse bichinho te manda pra essa direção aí. Vamos pra quatro, mas não dá boa, já que a gente tá cheio de grana. Vou botar aqui pra alguma cura. Vamos, um gorote. Botar aqui um turvão, outro gorote. Acabou sua poção, bora comprar tudo. Uns quatro da melhor que tem. É o tal do elixir. Uma vai pro bolso do carinha que pediu na costa, né? O que a gente vai fazer agora, né? Por isso que eu vim aqui atrás desse negócio. Os melhores shoppings do jogo ficam no lugar que não tem nenhum do cara comprar, né, velho? O sacrifício que é pra vir aqui. Acho que essa doelha é uma cigana, né? Usando vermelho aí. Tem da melhor poção. Tem que tomar cuidado. Tá matando no chão, não, rapaz. Ótimo. Veja que tem o elixir. Está preparado para viajar à terra dos sonhos. Eu, um nu. Pera aí, só um pouquinho. Eu entendo. Minha vez que a gente estiver preparado, pronto. Tem as poções aí. Pô, também pouquinha experiência pra poder pegar o próximo nível de força, né? Deixa eu bater em alguém. Conta lá, 10 mil já dá. Ele é a melhor força que tem pra lutar com o chefe. A defesa não melhora mais que isso, mas o ataque ainda vai ter como melhora duas vezes. Vamos pegar o poder nível 7. Está no máximo. E agora, bora lá. Certo, feche seus olhos e relaxe. Você entrará em meus sonhos quando cair no sono. Pô, que está dando soninho? Vê com quem é que esse cara está sonhando, velho. Deixa eu ativar logo o Jubileu. Está esquisitão, hein? Vamos purificar o sonho. Bora lá. Pô, o Jubileu é muito caro, velho. É bom, velho. Acabar com esses carros, pô, tem. Se você não tem projeto, como eu falei, né? Acabar usando o Jubileu, aí. Trazendo... Trazendo um é do, né, rapaz? Coisa boa. Deixar nada pra trás. Os piolho, o carrapato, o negócio feio. Agora, até no sonho do cara ter isso aí, é muita putaria, né, velho? Isso é uma faça ele estar tendo meio pesadelo. As correntes baixando com o spin aí que tem em todo canto. Aí é demais. Tendo que eu tenho vantagem no cara, batendo por baixo aí. Sofato teleportou. Eu quero que ele tá mais lento. Se tem que faltar um poção ali, eu lembrei, é uma poção que você usa para poder chegar aqui, né? Pronto, eu dei um golinho ali e vamos embora. Vamos embora lutar com mais um cão. A cara verde voando assim, parece aquele bicho lá, né? Daquele jogo de nave. Mas você aprende a voar? Aí de repente aparece o resto do corpo. Eu acho que é justamente uma referência a isso, velho. Pequeno Jubilil, sem dó. Eu já volto e vai escuro. Eu vou tomar uma porra do outro. Jubilil me abandonou! A força no máximo não vai ter nem graça. A estratégia é muito boa. Força no máximo e melhor armadura. Escudo. Um upgrade. Chapuleto à vontade. Teve graça, teve nada. Era para ter vindo aqui já faz tempo. E aí na minha cara, eu estava de boca aberta. Mal banido. Eu já fui ao banimento não, meu filho. Foi esculacho. Voltamos do sonho. Volta todo melado. Volta, conquista a área. Purifica a terra dos sonhos. Mano, não é terra dos sonhos, rapaz. Mano, é de um pesadelo ali. Negócio feio da porra. Muito obrigado, senhor. Agora eu finalmente posso descansar de verdade. Por favor, fique com essas peças de ouro. É o mínimo. Ah, nem preciso mais de dinheiro, velho. Mas deixa eu ver se é muito. Pesentão. É demais até. Vamos ver o que dá para fazer ainda. Vamos ver o que dá para fazer ainda. Voltar um dungeon, né? Não, acabar não fazendo muito bem. Porque se fizer bem demais, aí, né? Sem spoilers, sem spoilers. Vamos lá, já dá para... Para a gente fazer os últimos dungeons, já. O que está acontecendo que os dias estão passando tão ligeiro assim, velho? Olha lá, noite, noite, tome noite, tome noite. Acho que é meio negócio de estar usando magia bem na frente de um cão. Vamos lá, vamos atrás do... Eu vou deixar a salva aqui em Darsov. Porque eu vou encerrar o vídeo agora, cavalheiros. A gente vai atrás do último dungeon agora. Do último calabouço, né? Já tem a maioria das coisas no meio do caminho com a Poção da Boa. Porque o caminho do dungeon é para lá. E é isso aí. Obrigado por assistirem. Me desculpem a vergonha alheia. Esse foi o... Poveragem do mendigo. E eu digo... E... 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 A CIDADE NO BRASIL